Começa agora o canal Reversão A ideia do canal é isso, é a gente ser muito simples A gente usar muito da nossa infância, do lugar onde a gente cresceu Se você tá esperando um canal onde a gente jogue muita bola Que a gente aborde assuntos técnicos sobre o esporte, mano, sai fora Não, não sai fora, continua aqui, mas o sai fora é modo de falar, entendeu? Gira A gente vai fazer você matar a saudade da sua infância Vai levar o futebol do modo quebrada E o nosso primeiro destino aqui no canal é Osasco Eu não vou ter que ir até Osasco, é bom, eu saí de casa 5 minutinhos, tô na casa dele ali Cês já sabem quem que é Tô indo lá na casa dele, vamos com nós Tô gravando um documentário aí da família, hein Uma honra, tchau Por quê? Porque cês nunca vêm aqui Mas eu vim, eu tô aqui Dá um beijo Isso aqui pra quem não conhece é dona vó Zica Teve muito problema com esse negócio de futebol, né? Envolvido com o Igor Por quê? Porque a gente tá gravando sobre o futebol Mas o que que tem? Eu não quero goleiro Não ia ser goleiro Que goleiro? Não ia ser goleiro Você vai catar no gol, é isso? Na casa do Igão me vem um clima de tocar pagode, sabe? Esse é o cara O cara não tocou, é que o Flamengo é? Que que é? O moleque suavão comendo Mano, tava na imagem incrível Na hora boa Você tava vendo? É isso que ele tá entretido Parece eu Entendeu? Aquilo que eu tava falando no início do canal Que a gente não é um cara pra jogar bola mesmo Sério, que é só zoeira Tá explicado Eu vou dar um abraço na senhora O amor da minha vida Então quem tá todo mundo me xingando? Olha aí sua bola Senhora? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Eu te grato, você não tocou com a companhia, não falou nada Pô, eu sou de casa, né, caralho Vai ter a chave já? Tudo nosso Eu não precisei apresentar Obviamente falei osaço Já perceberam que é amigão Só tem eu de habitante Não, e não tem eu? Todo mundo foi embora O que tem de almoço bom aí pra nós? Arroz, seja em inglês Foda Caralho, eu tô pretótico Olha a camisa dele Canal Canal, Ler, CC É, não, cara Só que eu vi na quebrada Os caras fez minha homenagem, mano Ó, Filho Isabel Tá ligado O episódio de hoje não é pra falar só do Igor, não Já quis matar dois episódios num vídeo só Porque a gente cresceu junto no mesmo lugar Então a gente já vai contar todas as nossas histórias Os moleques me deram uma top, ó Ó Só isso, Ju Não, eu vou pôr mais É que eu coloco parcelado Eu como só um pouquinho, rapaziada Sua casa me deu uma trilha sonora de pagode na cabeça Ah, porque domingão um pouco estrala aqui Não, mas mesmo na semana Ok, ó Aqui é alegria, né? Ó, pagode, quem tem é, pagode? Alegria de tibera Tá tudo aqui O que será que era, hein? É, ninguém vai saber o que é Quer patrocinar? O link de contato tá na bio, hein Tô terminando aqui já era, hein? Viado, comida boa é essa? Você merece uma salva de aplausos Um dos poucos caras da internet assim conheceu meu pai Porque a gente tem uma amizade Eu sou o único cara da internet O único, né? Mas ninguém Mas ninguém mesmo? Não, acho que é a verdade Ninguém Ele fica feliz A gente se conhece desde 2001, mano Que eu vim me mudar pra cá Antes de estar aqui, eu morava ali no... Deus do livro É, lá era foda Uau, os caras matam hoje e amarram um pra matar amanhã Pra ter cota do dia, né? Tô brincando aí, rapazera Tamo junto aí, ó Mas eu era mal bonzinho, mano Eu lembro quando eu saí de lá Eu não tinha amigo lá, ninguém Eu tinha medo de andar na rua Não, e você me aterrorizava com as histórias de lá, né? Não, lá, mal tiroteado do caralho naquela época Foi como é que era ele? Uma vez tá indo pra escola Helicóptero da polícia Tira, eu falei Eu fui correndo pra escola Minha irmã estudava numa escola lá Uma vez pousou, ele colocou lá pra ir atrás de um cara Sabe? O cara era pesado Aconteceu uns bagulhos bizarro Aí minha prima um dia viu o Ayrton Senna Andando no quintal de casa Aí todo mundo ficou assustado E eu falei Mano, eu tenho que pegar uma autógrafa Falei, me dá uma papete Fala pra ele De ser minha Quem que era meu melhor amigo? O pedreiro Seu Antônio Lembro até hoje Eu gostava dele Aí minha mãe falou A gente vai se mudar Eu chorei por causa do pedreiro, mano Sou muito bonzinho Caralho Será que tá vermelho? Não sei, mano Vamos fazer um reencontro com o seu Antônio? Mas seu Antônio pedreiro deve ter uns seis mil Só em Osasco E lá uma vez meu irmão foi assaltado Muito bom O ladrão mordeu ele, mano Olha lá Mordeu no braço, velho Aí meu irmão tá subindo a rua Voltando na panaria O cara Esse cachorrinho aí Que a gente tava com o nosso cachorro Ele falou É legal Aí o cara Posso carinhar? Posso Aí ele ameaçou carinhar o cachorro E mordeu Aí meu irmão começou a chorar Dá o dinheiro Aí meu irmão deu O cara saiu correndo Aí ele foi embora E aí quando eu me mudei pra cá Lá eu não jogava bola Não acontecia nada Me mudei pra cá Ainda ficava meio assustado Eu ficava em cima do muro da minha casa Assim olhando pra todo mundo Dava medo Todo mundo Eu com cabelo tigela Vai aparecer minha foto Aí o cabelo tigela Usando roupa do gorilas O cara era mó fãzão do gorilas Aí eu descia pra ir na hora Era pivetar uma de raia No mercadinho Cara, qual que é a ferida de semana Aí, mano Toda hora me fitando Nunca vi ele E você parece que você veio Naquela época É sério E aí, a gente foi ter amizade mesmo A gente se conheceu Você me defendeu da briga Primeiro dia que eu saí de casa Eu te encontrei na viela Vocês estavam discutindo Mas, mano, eu não entendi Ele me defendeu de uma briga Que eu tava batendo Mas eu bati no cara também? Bateu Por quê? Por causa de Yu-Gi-Oh? Peraí, peraí Como é que briga por Yu-Gi-Oh? Tá botou exódia? É que, tipo assim Não sei qual que foi a feita Mas de vez em cima Tipo, não valeu exódia Ou ele roubou minhas cartas Aí depois eu fiz amizade Sempre eu vinha na sua casa Você é na minha Mano Eu não vinha mais na sua Porque você tinha o Play 1 Eu não tinha nada Meu cérebro tem um videogame A gente não passava um dia sem se ver Foi assim que eu casei com a Tata Cuidado Sério? Então você já tá me levando a usar Não me levou pra Grécia Não foi porra nenhuma A partir de qual momento Você se apaixonou pelo futebol nessa porra Quando eu via meu pai Brigando com a minha mãe Por causa de futebol Ah, olha que motivo bom pra amar o esporte Não, mas tipo, foi assim Caralho, Corinthians Não, quando eu era criança Eu colocava a roupa dele de São Paulo Eu creio que eu fosse São Paulino Ela te enfiava a roupa de São Paulo Eu colocava a roupa de São Paulo Aí o pai dele chegava Limpava o rosto na roupa Quando eu comecei a prestar atenção Foi em 2003 A Corice foi campeão de São Paulo Aí teve em 2005 Também a Corice foi campeão Aí eu vi o tênis Achava muito da hora que ele dançava Metia os cortes de cabelo Eu sempre gostei dessas coisas Aí eu comecei a gostar e acompanhar Teves é foda Eu peguei a fase do Teves no Corinthians Absurdo, absurdo, absurdo Sofreu, né? Não, mas mano Você me conhece Eu nunca fui, tipo, fanático Os caras vêm me zoar na rua É, São Paulo, perder Porque ele não tá ligado Eu sou São Paulino Eu nem me denomino mais porra nenhuma Porque eu não Me chamaram pra final do Paulista Eu falei, ah, mano Eu não vi nenhum jogo Eu vou assistir a final Eu vou pagar de cuzão Tipo, vou só na final Eu falei, não vou Vai no Chelsea, viado Vou torcer pro Chelsea, mano Tottenham, uns bagulho de novo Tottenham tá bem Tottenham tá bom Mas eu vim pro estádio Você nem perguntou Mas eu tô falando Tinha 15 anos, mano Meu pai me levou Porque minha mãe insistiu pra caramba Porque ela via que eu gostava Ah, primeira vez 15 anos eu fui no estádio É, ela via que eu gostava E meu pai ficava me enrolando Não, não vou levar Porque ele sempre foi fanático Assim, brigava Era de torcida organizada Então ele não queria que eu Pegasse essa paixão, tá ligado? Só que eu ficava Pô, quero ir no estádio, né? Quero ver como que é de perto E seu pai saiu da organizada Não tá mais Não, faz tempo Faz tempo de saiu já Sabe quando casou, né? Montou a família Pera aí Não, uma história Completamente diferente da minha Porque eu comecei a gostar do futebol Porque meu pai Não era presente Ele te torcia? Meu pai era palmeirense Tá bem que não, mano Morreu sem ver o time Enfim É Vocês não ficam enchendo os sacos Se a gente zoar algum time aqui Que a gente é pra zoar Já avisei Depois não vai encontrar Clubista É zoeiro Essa porra Palmeirense, eu lembro que ele tinha uns negócios Ele também queria que eu fosse palmeirense Mas eu vi que não, né? O tempo todo Vira palmeirense Se ele me dava a camisa do Palmeiras Eu não usava Ele me dava uns porquinhos assim Do Palmeiras Pra guardar em casa, sabe? Aí A maior referência pra mim Porque o Seu Antônio Eu não lembro pra quem ele torcia Que era Argar massa Massa corrida Pisa Seu Antônio Não tava tão próximo ali Minha irmã, mano Por incrível que pareça Minha irmã jogava bola Pra caralho Minha irmã jogava com os moleque Na quebrada aqui Eu lembro até hoje Tinha o Tiririca Jogava pra caralho Ela deu uma carretina no Tiririca E gola Eu olhei aquilo Eu falei Mano, isso Aí ela é São Paulina Jogava bola pra caralho Eu comecei Mas você veio Queira jogar bola tarde já, né? Eu comecei a jogar bola Com 16 anos E já jogava 17 anos Por isso que eu sou Acho que todo duro Desengossado E mano, eu comecei Além da minha irmã Comecei a ver o Ibra, né? Então isso aí Todo mundo já sabe também E aí eu me achava grandão Todo erradão Jogando bola Todo mundo me via Falava, mano Nada a ver você no futebol É basquete Eu catava no gol Pra quem não tá ligado Porque de tanto que me falaram Bosta Nada a ver, mano Você é basquete Eu falei Então você é goleiro Eu também, eu também Eu também catava no gol Você era goleiro, né? Daqui a pouquinho Não vai lá na rua Mostrar pra vocês Onde a gente jogou mais ou menos Eu parei de catar no gol Quando eu quebrei os dois puta Lembra até agora Interclasses Nunca, eu nunca ganhei Interclasses na minha vida Aí primeiro jogo Tinha o Pelé Que era o melhor moleque da escola Olha o nome do cara Você vai duvidar do cara Tinha o Pelé Eu falei Contra o time do Pelé Em casa Mal consegui dormir Primeiro lance O Pelé chuta Pum Busquei a bola Trá Minha classe Minha classe Sai chorando Nunca Aí eu parei de catar no gol Aí eu lembro que eu fui no hospital A enfermeira pegou e falou assim Como é que você quebrou o pulso? Aí eu falei Catando no gol Aí ela Nada a ver Juro por Deus Nada a ver catar no gol Você vê goleiro consagrado? Eu falei Rogério Senna Aí ela Mas é porque ele faz gol Eu falei Eita, é verdade o que ela tá falando Tem que fazer gol Tem que jogar no ataque Me deu uma sermão, mano Além do seu Antônio Eu queria mandar um abraço Pra enfermeira Lá do Antônio Giglio Que é um hospital ali Do centro de Osace Foi as minhas referências Do futebol, mano Minha irmã O Ibra é a enfermeira E o seu Antônio Se tem uma pessoa no bairro Que conhece nós É a dona do mercado Que vergonhadinha Tá gravando aí Vai lá, vai Não, mas tem que tá junto, caralho O Igor tá com vergonha Ona, a gente conhece você Há 20 anos Ele tá com vergonha Mano, o mercado aqui tem 20 anos Desde que a gente era criança A gente vem aqui Você vai sair com a pagadinha? No fígado, vocês estão parecidos Faz na mão o tamanho que você me viu A primeira vez que eu entrei nesse mercado Minúsculo, né? Não parra, é verdade Eu não dava aqui, né? O Igor você tem que fazer na medida assim O quanto que cresceu Aqui cada história Uma vez que tava sendo assaltado E eu comprando papel higiênico Aí a Ana Só corre Eu falei, o quê? O que foi? Ela falou, amanhã você me paga Vai, vai Eu saí correndo No outro dia descobri que foi assaltado Me salvou Só energético? Ah, só energético Você quer o quê? Uma vodka? O cara tá nessa maldade Põe na conta do Igor Põe na conta do tua mãe Você quer que eu pague, é isso? Lógico Vai se lascar, cobra um só Eu não trouxe Eu não trouxe, mas vamos Igor, você quer comprar um energético? Quero Quero Primeiro a gente começou a jogar salão Guarda de costas pra câmera Olha que moleque profissional Vai entrar uma música sensual Olha, fica de costas e olha sensual E morreu Aonde, fala de fazer no meu cu, cara Onde a gente jogava antes era no salão Nessa escola Chama Heloisa de Assunção Tinha a escola na... Escola da família Tinha a escola da família A gente jogava bola aí no futsal No futsal Foi tudo errado A gente jogava bola aí A gente não vai filmar agora Porque tá tendo aula A gente não vai pular o muro da escola A apanhar da polícia Ser preso E correr o risco E tomar um processo E também porque Tava com a ideia de entrar com o drone Mas aí a gente lembrou É, o drone tá agora fazendo as imagens de cima Você tá vendo aí as imagens do drone Você acompanha aí Aí você pode ver a frente da escola É, bonita, né? Parece uma penitenciária Mas era aí que a gente jogava a bola Bonito pra caramba Não vai dar pra filmar a quadra Porque vocês estão vendo ali Coberta Tecnologia Lembra quando cobriu A felicidade que a gente ficou E colocaram a calha da água Pra quadra É, aí cobriu A gente falou Porra, agora a gente pode jogar bola na chuva Aí a gente chegava Porque os caras fez a calha Apontava pra dentro da quadra Aliás, você vai contar Foi lá que você zoou o joelho, né? Foi, foi lá Tomei uma ajoelhada Tipo Mas foi no vôlei, né? Hã? Foi no vôlei? Foi no vôlei Mas como você tomou uma ajoelhada no vôlei? Porque o vôlei não é um... Ó, sabe aqueles caras que é desesperado? Sei E eu tô aqui, ó, paradão Aí chega um cara pra pegar a bola assim, ó No seu time, ó No meu time E blow no meu joelho Tipo, ele me deu uma ajoelhada E o seu joelho rodou Imagina eu te dando uma ajoelhada daqui E o bagulho vem pra cá E vem aqui, ó Fiquei com medo de nunca mais Tipo, ficar com a perna mais curta, tá ligado? Com a perna mais curta Mas você é burro igual eu Porque você não fez cirurgia Eu sou mais burro ainda Porque eu já zo... Eu tenho tornozelo horroroso Horroroso Se eu fizer aqui ele vai fazer barulho, ó Que não vai dar pra pegar no áudio, eu acho Passou logo um mudinho gritando Aí depois não parou de jogar lá Porque acabou a escola da família Fizeram uma quadrinha na praça de baixo Aqui só tem praça e quadra Que é a quadrinha de areia Onde eu aprendi a dar bicicleta, se liga É só que aqui Aqui a areia não é tão boa Pô, chegou uma areia mais ou menos É, tem uns caras dormindo lá É verdade, vamos respeitar Pô, teve uma época que eu fiz vaquinha Pra todos os moleques comprar areia Porque aqui nunca teve muita areia Você pode ver que a areia tá só nos cantos E no meio você rasga o pé jogando Peguei umas três letras piradas Aí aqui era da hora que a gente fazia tipo um Fifa Street, né? A bola não saía E eu era maior pelão, mano Eu lembro até hoje o Moreno Ficou bravão comigo Eu dei o crime da vaca E ainda ele tomou uma sainha Bati na parede Passou no meio das pernas dele E ainda fiz o gol em seguida Cagado do caralho, cagado Era da hora que tinha os contras Contra os moleques lá da favela Legal, deu mó saudade agora, velho E era muito moleque, mano Era uns 40 moleques Um dia tinha que ir embora Ficava lotado aqui em volta, assim, ó Eu lembro até hoje, mano O gol mais bonito que eu fiz na vida Foi nessa quadra, mano Mano, o meu goleiro Jogou a bola lá naquele gol lá Eu lembro exatamente Ele jogou a bola Eu tava no meio campo Eu não esperei a bola cair Eu não esperei nada No que ele jogou Eu virei a bike Do meio campo Pum! Mano, ela bateu nessa furquilha aqui Pingou dentro do gol, assim, ó E subiu Todo mundo Todos os moleques em volta Eita porra! Ela ganhou com essa porra desse gol Viado, eu fiquei famoso Na escola os caras falaram Que você fez um gol de bike lá, caralho Fala a foto do seu Orkut, qual que era? Nossa, tinha uma foto no Orkut Depois desse gol de bike Subiu pra cabeça Pô, eu sou jogador Eu sou homem da bike Eu vou pôr uma foto no Orkut dando bike Você jogava a bola pra cima e dava bike Aí o Igor tirou a foto Aí eu postei Pum! Eu dando bike, assim, ó No Orkut Aí todo mundo vinha na escola Ela falava, mano, mas essa bike foi do dia lá do contra? Eu falava, é, foi Mas não tem ninguém, meu, no campo Eu falava, não, viado É que tá muito próximo Mano, cria essa mente por nada, né? Mano, eu tô voltando pra caralho Quando o Alex acabou com a luz da... Viada Do bairro aqui? Aqui, ó, na frente Tinha uma pizzaria E em cima tinha um bagulho de energia Eu não sei o que é Era uma caixa de energia Era um domingão que tava tendo samba na pizzaria Tipo, a grade, ó Em cima do gol Não é tão alta É alta, mas não é tanto Como é uma quadra de areia A bola pinga pra onde quer Às vezes ela sobe um pouquinho Você tá esperando ela baixa Você bate, ela sobe Mano, o moleque deu uma bomba daqui A bola foi Por cima da grade Quando ela bateu no bagulho de luz O bagulho começou a explodir Saiu o choque Começou a sair farrisca do bagulho E apagou a luz do bairro inteiro A bola era minha Vocês têm uma noção Eu só peguei e saí correndo, viado Alex chegou lá Aí você mandou o Alex Eu falei Alex, volta e pega a minha bola Eu saí correndo Você é um moleque desgraçado Quem? Com essa mesma bola Você O Igão um dia Eu quero dar um voleio Cruza pra mim Cruza pra mim que eu vou dar um voleio uma hora Falei, firmeza Vou cruzar pro Igão Nós tinha uma técnica Que nós usamos até hoje de vez em quando Porque aqui cobra com a mão, né? Eu ficava aqui, ó O gol lá Ficava assim, ó No zagueiro Aí o zagueiro ficava travado aqui nas minhas costas Ele jogava aqui Eu virava a bike Pum Fazia gol Direto aconteceu aí Aí o Igão falou Vamos fazer esse mesmo esquema Cruzei pro Igão Voleio lindo O Igão segurou o zagueiro Pum Meteu o voleio Lindo, lindo Sabe aqueles pininhos que tem atrás da trave pra segurar a rede? O Igão não conseguiu fazer a bola enganchar no pininho assim, ó A bola fez isso aqui A trave aqui A bola entrou no gol E fez isso aqui no pininho Mano, acabei com o futebol É uma bola que machucava o pé pra caralho Cursei areia, mano Às vezes, tipo, chovia no dia anterior A gente jogava, mano O pé ficava, tipo, raladinho De sangue, tá ligado? E, mano Aqui, ó É o que eu tô falando Só tem quadra Além dessa quadra Também tem a quadra do Cristo Ó o nome da quadra E a gente até esqueceu de falar Que a gente foi o criador do fute mesa, velho O que a gente fazia? Tem esse círculo aqui, ó Mano, esse círculo aí Deu uma rachadura Tipo, do tempo mesmo E ele tinha Não, se a gente chegar ali Vai dar pra ver a rachadura A gente fazia isso aqui A gente fazia essa rachadura aqui Isso é a linha Tipo, não é uma linha reta, né? Às vezes tem uns desvios Mas isso que era da hora Dava mó discussão Quando pegava no desvio Mas o que a gente fazia? Dois contra dois Tipo, ping-pong Batia uma vez A gente devolvia Mas aí batia onde quer A gente batia lá no canto Mano, nós criamos o fute mesa Era muito louco Só que quando não tinha oportunidade Tipo, o futsal Não tinha mais Aqui na areia Tinha alguém jogando vôlei Ou tava muito cheio A gente ia pra segunda opção Que é uma outra quadra Que tem ali em cima Moleque, nós vamos jogar um gol a gol agora Encosta É, na cola na quebrada Os caras agora quer assistir, velho Aqui é foda Aqui atrás não tem grade A bola vai ter que correr pra caralho Lá na rua Eu lembro que uma vez O Iga veio Deu um L no moreno Uma caneta Aí o Iga caiu de queixo No chão em seguida Mano, escorregou Pá Mano Pra quem não entende Por que aqui se chama Praça do Cristo É o pessoal que é muito criativo É porque tem um Cristo Em pézão ali, ó É por isso que é esse nome A gente vai matar a saudade De jogar um gol a gol Usando as regras De quando a gente é molecão Dentro da área Não vale defender com a mão Acaba três Pode ali, ó Vamos tirar a para o ímpar Pra ver quem fica desse lado aí Par Quem ganhar fica naquele lado Que perdi Quem ganhar fica no lado bom, né, pô Ganhei Me socar o foguete Que eu tô ligado Está valendo O foda é que a gente tem que Estar dentro da área Mas, ó, a área Que não dá nem pra ver Fiz o gol e ainda te fudi Vai ter que buscar a bola Que jeito que joga a bola assim? Vamos virar A porra, ó, o braço de vassura Caralho, roscou Colega, eu tô bom de canhota, caralho Não, vamos a cinco Você quer ir a cinco? Ai, moleque, ele levou pro pessoal Só porque tomou uma bomba É que eu não consigo chutar forte assim de chave 3x2, senão o giro já era Toda vez que eu busco a bola, eu fico bravo, cês sabem Oh, a fita a área Não, o que é? Qual que é a marca? Ah, é o furo? É, é perto da bosta Qual a distância do pênalti? Não deu o que eu vou fazer Pode tentar de novo, bonitão Porque dessa vez não foi, não Ah, porra Ih, foi uma unidade Ai, cara Ih Ah, é o que aconteceu Ih, é o que aconteceu Falta dois, mano, tem que apelar Eu só quero saber aqui, ó Eu vou perder Você gravou meu gol de trivela? Gravei Tá bom, foi o mal bonito, hein? Mal de letra foi bonito Dá moral pra mim, caralho Se fizer, eu ganho, hein? Vai, 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 agora, você é cebola Ganhei da pior maneira possível Olha que o vermelhão que subiu Você é louco, caralho Vamos finalizar o vídeo no último lugar No último lugar que é referência aqui da quebrada Você fala de Osasco, você fala do Vila Isabel Respeito total Então, nós temos um conceito lá Porque na escola lá é de moleque Porque nós levamos o nome do Vila também pra frente Os caras gostam de nós pra porra Aqui é o campo do Vila A gente jogava muito aqui quando era barrão Agora já tá diferente Completamente diferente Agora tem uma entrada Antes não tinha isso Tem mascote Tem camarotinho Tem o quê? Camarotinho 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 Tá completamente diferente, mano Pra quem cresceu aqui e viu a evolução do bagulho É do caralho Mas a gente se emociona Como nós vamos gravar na quebrada? Nós temos que mostrar a camisa da quebrada Aí, ó Corujona tocando pandeiro Vinha logo a coruja rainha Sei lá Ih, o cachorro, o cachorro, o cachorro Caralho, viado O cachorro armado de pé Que é o cachorro da quebrada Todo nó Chega aí, peraí Esse cachorro aí quando eu era criança ele existia E aí, você vê lá No centro Tudo bem? Estamos fazendo uma cobertura aí Não tem problema não? Não Contando o campão aí Contando um pouco de onde nós cresceu Isso aí O cachorro tá focadão na câmera Qual que é, irmão? Olha Esse aqui toda vez ele vem O camarote evoluiu, hein? Esse foi de costas com a câmera Tem que subir de frente aqui, ó Otário Até bateu com o canhar Caiu de novo Que bom O camarotão Pra ver o campo O foda é quando o time tá fazendo gol nesse lado aqui, né? A gente tem que ver o time aqui, ó Fazendo gol Vai treinar agora? É Treina tipo toda semana Um dia fixo Todo dia? Caralho, não cansa? Não cansa não? Não cansa não? Ele é morto então? Você é morto? Cadê você aí? Puxa, todos os dias eu vou também Quem que é o mais morto? Mais morto, cansado Olha, olhou no olho, ó Você é morto, cara? Quem que é o artilheiro? Ele é sincero, mano E você? Nada, tá aí Sou banco E vocês? Meio atacante Meio atacante? E que miséria Quando eu era criança eu não sabia nem o que era um meio atacante Pra mim era meio ou atacante Esse é o cara Esse é o monstro O moleque é dono Primeiro voo de Osasco Não é tão importante quanto esse cara Não, eu falei exatamente agora disso Do camarote Que a última vez que eu vim Tava começando Tava só aberto Não tava coberto ainda Mano, olha a diferença do bagulho Sem camarote Sem camarote Viado, é completamente diferente, mano Esse é dia de jogo, né? Tem pressão Olha o barrão Barrão, dia de chuva Lembra quando nós jogava na chuva mesmo E dava raio Nós saía correndo igual o louco, caralho E pra chegar com meia Em casa pra mãe Não, eu já joguei muito a meia fora Essa é a imagem de estudo Onde eu nasci, cresci De onde deu orgulho Isso é do caralho Mano, eu tava falando pros moleque Quando eu era pivete Era louco pra ter a camisa do Vila Porque, mano Quem tinha a camisa do Vila Era muito foda É louco, se viesse um cara de moto Com a camisa do Vila Acabou meu dia Imagina o Vila Sobe pra série B Depois pra série A Aí eu vou ter a ser do caralho Vai acontecer Quem sonhava de um dia Ter essa estrutura aqui Tem camarote, campo gramado Quem sonhava também Que o Aldax Iria pra final No Campeonato Paulista Então dá pra acreditar O Vila é conhecido E outras quebradas Tipo, uma vez, mano Tava tendo uma treta O cara ia com a camisa do Vila Isso é do Vila? Não, tá suave Chega em Paraisópolis Que é nosso parceiro Vila Fundão também Nosso parceiro Chega em qualquer lugar A camisa do Vila Isabel Os caras respeitam Os caras gostam Sabe da onde que é É uma forma que a gente trata Todo mundo aqui Vem da Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste Vem aqui A gente trata da mesma forma É todo dia Vem e manhã aqui, né? Vem, tem aula de Zumba aqui também Mas era isso que estavam dançando Eu quero fazer Que horas começa? Se alguém quiser fazer doação Molecada carente Precisa de chuteira Precisa de luva Às vezes o próprio campo Precisa de bola Como é que faz pra trazer Se alguém tiver coisa sobrando em casa Uma chuteira lá que não usa? Primeiro agradecer, né? O Júlio, o Igão Que sempre com os patrocínios dele Sempre não esquece da gente Sempre traz as coisas aqui pra gente Doa pras criançadas E pra trazer uma doação Alguma coisa Procurar o Miguelzinho aqui Que tá 24 horas aqui no nosso campo Só vai pra casa pra descansar mesmo Avenida Eucalipto 281 Mano, quando a gente era menorzão A gente vinha aqui Não tinha o mascote ainda E agora tem coruja Toca da coruja Por quê? Um dia o Vila Isabel foi jogar Lá no campo do São Pedro Tomava um pau dos caras lá Os caras jogavam pra caralho Aí a bateria do Vila Isabel Saiu de a pé aqui Tocando E nisso a coruja acompanhou a gente Até o campo do São Pedro E sentou na trave Que a gente foi campeão da Copa Pital Mas nem fodendo Mas nem fodendo A coruja acompanhou Por isso nasce o mascote Mas ficou lá ou voltou? Ficou lá E vocês ganharam ainda Como campeão da Copa Mano, caralho Aí vocês viram Falaram, mano Mas tem a molecada pentelha Nunca vem a molecada Tentar tacar pedra Brincar É mais cachorro As crianças já respeitam mais A própria criançada da escolinha Já pede pra não subir Tem uma foto Pra não falar que é mentira Cadê? Que é mentira Mas sabe que não é Pra você que não conhece aqui É da hora você ver Aqui Tenta porra, que da hora Ah, ela tá bem ali Cara, é grande pra caralho O bagulho é da quebrada Mas tem o custo do caralho Manter Só de time A gente paga caro O time profissional nosso A gente paga caro A gente paga caro A gente paga o contrato E paga ainda por jogo Se fizer gol Aí é por fora Ah, os caras com... Aí irmão, parabéns pelo gol Aí tem uma notinha de 100 aqui na mão Só puxa, só puxa Além do Guimê Do Igão, né Que são as maiores referências de Osasco Cafu Cafu é uma puta de um parceiro nosso Que ajudou muito no campo Muitos jogadores, muitos jogadores Não tem nem como falar São que... Uma puta lista Então é isso, mano A evolução daqui é do caralho Obrigado, Michel Pela parceria de sempre Você é monstro Pela abertura Do caralho Todos os vídeos vocês podem ver, mano A gente tá sempre gravando aqui no campo Futebol com olhos vendados Eu gravei no salão aqui do Vila Não, é o bagulho que eu vou falar pra molecada Mano, dá valor onde você cresceu, tá ligado? A gente poderia tá gravando em um monte de lugar Mas a gente quer gravar aqui Aonde eu me sinto à vontade é aqui, cara Tá começando agora Mas dá valor Porque quando tiver lá em cima Você vai tá lá em cima junto com todo mundo também E é isso Cê é louco Humildade sempre A gente cresceu aqui Sempre próximo dos amigos Colamos hoje pra ver como tá Mano, tudo igual As pessoas do mesmo jeito Mesmo humildade Mesmo simplicidade Isso é do caralho Finalizamos aqui O primeiro vídeo do canal Reversão Ao lado do campo do Vila Isabel Ao lado do Michel Toro, isso aqui não resume metade Do que a gente já vivenciou Na quebrada Aí o vídeo já se dá pra ver O tanto de conteúdo O vídeo tá longo pra caralho A gente foi lembrando umas coisas No meio do caminho Dá pra fazer uns oito livros, né, mano? Mais de Harry Potter Deixa o like Arregaça de like aqui Se inscreve no canal O meu canal tá aqui na descrição O canal do Rigão tá na descrição Se inscreve nos nossos canais pessoais Também além do Reversão Nossas redes sociais Também tão aqui embaixo Se você quiser fazer alguma doação Aqui pro campo do Vila Comprar sua camiseta do Vila Isabel O endereço tá aqui na descrição Cola pra cá Tamo junto É nóis Valeu Wow